Doutor, minha esposa tá passando mal, doutor! Ajuda! Ela caiu do carro! Como? Não sei. Mãe caiu do carro, doutor! Que bicha linda da misera! Amor, eu com um negócio desse na vida real, eu zerava a vida. Olha aqui o que eu acabei de comprar. Olha. Não, olha isso, amor. Não dá nem ver. Nossa. Eu zerava a vida, viado. Eu tirava o som. Eu ia tirar o som. Eu tô sendo sincero com vocês. Eu tiraria o som. Vendi o som, compara a televisão 65 polegadas. Não. Um som desse tamanho aí dá pra comprar 4 TVs de 65 polegadas. Aí. Ah, eu reparar, né? Tem como levantar o som, depois você levanta e não usa isso aí. Como é que levanta? Deixa eu ver. É, no body, no Z? No extra, não? Ah, é, no body, para choque frontal. Tal, acho que é a terceira opção. A única pena dessa caminheta é não puxar carretinho, cara. Funcionou? Não. Eu ganhei uma dessas daqui da mecânica aqui por ajudar e trabalhar bastante, hein? E por receber 500 mil, 600 mil de gente igual vocês, assim? Não, não consigo levantar. Levantou? Levantou. Tá. Então... Agora é reparar. E ela já tá com... Descorta de sol, tudo? Não sei. É a mão mais que nem vai por sol? Vou não. Como é que levantou ela? Não sei não. Calma que agora que vai por... O negócio aí vai levantar. Deixa eu pôr aqui. Espera. Vai pôr a peça, entendeu? Mas aí eu só vou andar com ela levantada? É. Aí não. Eu gostei assim. Deixa eu ver ela levantada para você ver se não quer. Eu acho levantada, eu acho. Ó. Levantou para você? Ah. Levanta. Nossa senhora. Você tá doido. Isso é meu mesmo, velho. Espera aí. Eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto. É toma. Como é que é? E joga na cara, e joga na boca, e joga onde quiser. Você tá gravando ou você tá fazendo live? Eu tô fazendo dois. Tá doido? Ah, se você tiver só na live, vai botar uma dança para uma música. Não. Mano. É... Hum. Deu 600. O que que eu ia ter, quando será? Paga 600 para ele aí, mano, que eu tô pobre agora. Pode ser no Pix Ursos. Ursos. Eu tenho aqui na mão. Ursos. O RS1. Eu também tô pobre, meu filho. Eu ganhei após, só sabe quanto que eu dou a primeira delas? Hum. Você foi 54 mil e eu te dei mais 100 mil. Essa daqui ficou 50 mil. Tá, daí agora você vem aqui e gasta... Ah, moto full. Foi um motorzão aí de... Já tá com motor, já tá de motor. Já tá de motor, já tá de motor já. Tá? Tá. O motorzão dela tá bruto. Eu acho que é quatro cilindros. Quatro cilindros. Ah, quatro cilindros. Tem um... Fica meio assim, lá, lá, lá. Mas tem como pôr o ronco da... Um gordo de caminhonete mesmo, tá? Uhum. Bom, o que é isso? É, pô. Vamos ver... Vamos ver seis da... Aqui. Faz favor pra mim. Troca pra mim o escapamento. O barulho. O que é que ele troca, mano? Eu quero... Eu quero com barulho. Eu quero... Eu quero... Eu quero aquele barulho 1630. É 10 mil pra trocar o barulho. Tô nem aí. Qual barulho é que sai por? Aquele barulho é a diesel 1630. Tá ligado? Sabe qual que é esse barulho? Não. O carro de baiana agora. O... Eu ia pintar ela. O da Dodge Ram, então, no caso. É da Dodge Ram? É. Eu, pra mim, era de caminhão, aquilo. Ah. Ô, mano. Olha lá na cabide. O que? Nossa. Vou falar pro C.A. Já agora ficou mais bonita, viu? É a minha? Acho que é. Deixa eu ver. É ela mesmo. Ela mesmo. É ela mesmo. Ha. Saudade dela, hein? Tá andando. Tá andando, viu? Porque o cara anda com ela, pra cima e pra baixo. E ele falou que não ia mexer nada nela. Não mexeu. Não mexeu, não. Olha lá. Você vai pintar ela ou vai deixar ver? Vou deixar ver, tá bonita. Eu gostei dela verde, assim. Eu só acho que eu vou... Tem um azul, hein? Eu só acho que eu vou... Pode te mostrar um azul? Não. Não. Só mostrar. Não. Eu gostei... É da minha, né? Eu gostei da verde, mano. Você não tá entendendo. Eu agradei tanto da verde, que você não tem... Esse verde pra mim... Você sabe que tá um teto em cima do outro ali, né? Como? É um teto em cima do outro? É. Tem que deixar um só aberto, igual tem na minha lá. Fica mais sofre. Não vi, não. Ah, é? Michael. Oi. É sim. Ó. Michael. Não, não é Michael. Qual que é? É... Chilas. 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 É... Cinco mil pra fazer escape nela, e dois mil do mundo de obra, beleza? Posso mandar a fatura? Pode. Pode sim, senhor. Não, pô. Abacatão ficou bonito, mano. Ficou não? Aí, e daí o... O outro é na mão. Vou pegar lá. Na mão. Pode ser no Pix. Urso. Tá. Urso. Urso. U-R-S-O. Urso. Prazer. Urso Lina Guiar. Urso Lina. Mais conhecido como Urso. Foi aí, urso. É Ingrid? Chegou aqui, mano. Chegou aqui e te lanço. É, nóis. Olha como é que tá essa... Essa jágua. Cara sua. Ó, os caras já modificou tudo. Ficou bonito, ficou bonita. Ficou lindo, né? O interior, olha o interior. Ó, vermelhão. Ficou doida. Aí sim, pô. Acendeu a bichona agora. Acendeu, hein? Ela tava muito apagada, né? Bota fogo. Cacete. Tá pegando o fumo, bicho. Bota fogo que acende. Não, mas agora eu tô pra parar o trânsito, né, pai? Olha. Onde eu chego eu paro tudo. A mulherada entra em pan... Mentira, entra não. Eu também tô... Eu vi. Oi, falar nisso, tem que buscar a minha mulher ali, né? Eu tô... Eu vou morrer de fome. Eu vou mexer com a bebeu. Vai levar um pau. Oi? Eu vou morrer de fome. É, tem que buscar a minha esposa lá, mano. Ó, faz favor pra mim, busca a minha esposa lá. Busca. Ela vai morrer de fome. Eu vou ali buscar a minha esposa. Eu vou ali buscar a minha esposa. Tá bom. Qualquer coisa chega aí que depois eu puxei. Tá bom. Eu vou somir com a minha neta pra você. Aí, eu vou buscar ela lá, você dá um talento no carro dela pra nós, tá? Dêmo, dêmo. Pode chamar ela aí. Pode ligar. Pera aí, já volto. Oba. Agora ficou barulho de carro. Agora ficou barulho de carro que presta. Amor, vai pro banco. Ei, bicha que anda, velho. Ô, ô, foi anda, tá? Não sei se o software tá me escutando. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ih, anda. Ela tá com 4 cilindros, né? A minha tá originalzinha. Nossa. Bicha bonita da preula. Ô, velho. Vou dar um rolê com ela um bocado agora, tá? Vou na prática, esperando. Tá. Pra você ver, minha mulher chegou. Vai ganhar um infinit, mano. Pra você ver. Eu sou chique, velho. O que vocês acham que eu dou pra ela, rapaziada? Um infinit ou um golfe? O que vocês acham? O infinit... É porque o golfe tem um projeto pra ele. Eu tenho um projeto pra ele. O infinit, eu acho que pra ela vai ficar mais da hora. Infinit, né, mano? Infinit tem cara mais de carro de mulher. Eu queria ser uma mulher andando de infinit. Você queria ser uma mulher andando de infinit? Não, eu queria. Eu acho muito a cara dela. Ô, velho. Pra mim, é o carro mais lindo que eu já tive. É o carrinho bonito da preula. Deixa eu ver. Dá uma volta. Só tem remato, hein? Só tá com o remato? Já voltou, irmão? De dois por cento, amor de Deus. Hã? Dois por cento. Do quê? De alimento. Você tá onde? Eu estou na rua... Atrás da Rua da Liberdade. Achei. Rua da Liberdade. Avenida Washington. Avenida Washington, Rua da Liberdade. Vê aí. Vou pra esquina. O que você tá vendo de referência? Tem uma arma. Tem uma arma. E o computador perto. Arme e o computador perto. Ah, é aqui. Ah, eu tô vendo aqui, né? Da Avenida Washington. Se eu já pegar a picape lá pra eu levar... Nossa, Samanta, não dando, hein? Você tá doido. Fica aí. Só de quê? Pode remap, hein? Você tá doido. É aí quando colocam o motor assim. Deixa eu pegar aqui. A picape tá bugada pra mim, os pilotos da pra você. Tá. Vai ter que aumentar, já. Você quer botar perto do iFood ali. Eu gosto do iFood. Mô, você quer o Infinity ou você quer a moto? O quê? Você quer o Infinity? A moto até vai morrer. É, a moto você vai morrer. Não, deixa eu falar. Eu pensei em te dar a moto pra mim. Eu falei assim, não. Eu tô vendo a moto andar só assim, fica. Foi mal aí, parceiro. Mal aí. Vou lá, vou lá. Vamos ali então, né? Buscar minha esposa. Pra ela ver o carro novo dela. Cadê ela? Você vê um bicho verde de abacate aí, é eu, mano? É, boa que vai ser referência ali. É. Cadê tu? Tô no sinal. Olha pros lados aí. Ah, 23 de massa? Você tá? Eu acho que eu tô te vendo. Será que eu tô te vendo? Eu acho que é você. É isso mesmo. Eu aqui, ó. Ah, tô te vendo. Ei, amor. Ei, amor. Entra aí, paixão. Como é que você tá? Eu tô bem. Eu tô usando a alimenta. Então, pera aí. Deixa eu te dar o alimento primeiro. Não. Você pega aqui no porta-luva, vai. Bora. Vamos mexer no teu carro, né? Você vai ter que aprender a dirigir ele, tá ligado, né? Ah, é? Seria interessante você tirar a carteira mesmo, né? Olha o outro ali, fazer mó farra, ó. Você conseguiu mexer nos trens tudo lá? Mexeu, né? Tem mais um aí. Eu coloquei dois. Comprei. É lógico. Eu acho que é pra... Ah, não. É pro lado de lá. Eu fui feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Gostou do rum? Nossa, Deus. Agora essas rodas, hein? Linda, né? Hã? Não é? Nem sei como é que é que é com foguinha aí, ó. O carro é completo. Só não dá pra nós fazer as compras, amor. É, a compra eu vou ter que levar no seu. Não, não. O meu não. É, ó. Eu também me enchei de som. Vai não. Onde ela põe o círculo. Ah, é? Vou relaxar. Pera aí que eu vou parar o meu aqui. Ah, é. Pra descer. Deixa eu trancar, vem cá. Mostrar pra você, mulher. Mostrar o carro pra você. O carro que é teu. Você vai mexer no dia que você quiser. Eu, 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 tô sofrindo. Tava andando de pé, né? O tempo todo. Tava andando de pé nessa chuva. Ô, Mike, essa mulher tá mais alta que eu círculo. Tá, é o salto, né? Não é. Salto alto. Tá de salto alto. Mas ela é quase do meu tamanho mesmo. Eu tô um pouco mais querido. Pera aí, deixa eu mostrar teu carro. Enfim, esquece. Senta. Seu carro, amor. Entra dentro dele aí. É seu, dirija. Ô, amigão. Oi. Você não consegue me fazer um favor, não? Fala comigo. Só embarcar na minha moto e pôr naquele bagulho ali fora que eu quero ver se tem uma Krapovic pra essa moto aqui, o escapamento. Como é que é? Vem cá. Pera, rapidinho. Pera, rapidinho. Mô, coloca aqui na fila aqui. Você vai mexer no seu carro do jeito que você quiser. Na fila. Isso. Aonde? Aqui, ó. Atrás da poste, mas não bate nela, não. Não tem dia pra apagar. É, essa poste que já tá contigo. Oi? É, essa poste que já tá contigo. Eita! Nossa, desculpa, mano. Tu tá bem? Tô, tô, tô sim. Valeu. Que bom, que bom. Aqui, pera aí, rapidinho que eu vou com o rapaz na moto ali e já volto, tá? Tá bom. Fala aqui. O que que tu quer, parceiro? Eu quero que você coloque... Não precisa colocar, na verdade. Só mostra ali os escapes pra mim, pra mim ver qual que é o Akrapovic. Mas eu não trabalho aqui, não? Não precisa trabalhar. Só tô pôr aqui nessa marca roxa que aparece aqui na frente, ó. Marca roxa? Embarca na moto e vai aparecer um círculo roxo aqui, ó. Ah, tá. Tô vendo. Vai em... Em body kit, vai em escape e mostra os escapes ali. Quero ver qual que tem. Body kit, escape. É. Vai selecionando aí pra ver qual que tem. Esse e esse. Só? Ué, não tem o Akrapovic? Só tem uns três. Merda, irmão. Viagem. Mas é isso. Era isso aí que eu precisava. Ah, tá. Cara, eu conheço tua voz de algum lugar. É. Aí sim, pô. Tamo junto, hein. Como é que é teu nome? O quê? Aqui é... É Tilascano. Vem fodendo, irmão, que é tu. É eu, pô. Aquela lá é minha esposa. Da Dinário mesmo, senhora soft. Sério mesmo que é tu? É, ué. Deixa eu tirar uma foto aqui, viado. Tira, tira uma foto aí. Vão lá perto do meu carro lá, cadê? Ah, não. Não, se o seu tirar foto lá perto do meu carro, vai dar spoiler. Vai dar spoiler. Pode dar spoiler, não. Não, melhor não. Eu acompanho você, pô. Aí, ó. Tamo junto, parceiro. Muito obrigado. Irmão do céu. Tirou certinho? Tirei certinho. É nóis aí. Depois se nós tromba mais aí, nós vamos dar um equilibrado no carro dela ali. Vai ficar bom. Tá? É nóis, amigo. Com Deus. Vem, mó. Bora. Não, eu acho que eu vou ter que... Ó. O que que tá acontecendo? Nossa, olha esse Mustang, que coisa linda. Eu não tô enxergando direito. E eu tô passando mal. Como assim você tá enxergando direito? Tô enxergando direito, minha alícia tá muito empassada. Eu acho que eu vou ter que tomar um chá. Pra ver se eu não me engano. Eu acho que não precisa não, eu entrei. Tá aqui? É. O que que você achou do carro? Nossa, top de carro. Ah, tá precisando. Parece que tá potente muito. Potente, potente. Vou dar uma porcaria pra você. Hã? Vamos dar porro. Talvez a gente colocar um... Um roxo. O que que você acha? Um roxo. Show. Dá pra fazer, oi. Nossa. Tô, tô demais. Vamos dar uma reparada nele, mexer aqui tudo direitinho. Eu acho que eu vou botar uma suspensão nele também. O que que você acha? Eu vou dar uma rebaixada. Ah, que ela tá rebaixada. Colocou ela pra ver a roda mais platinada. Uhum. Tem. Esquenta o cabelo. Não, tem dinheiro aqui. Não tô ali não, mulher. Direito de solução. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido. Oba. Alguém aí quer comprar um melo, um Fox? Um quê? Um Fox. Ô, amigo, tem não. Ô, amigo. É esse... Acabei de dar... Acabei de derrar esse carro aqui de presente pra minha esposa. Rapaz, arrebentou o carro na parede. É, aí arrebentou o carro já na parede, já. Pode botar na unla se for repara. Mas não, só repara não. Ela quer mudar a cor também? Vai mudar umas rodinhas? Pode ficar à vontade lá. Beleza, então. Eu acho que ela quer um Fox junto também, hein. Não, um Fox, pô. Ela tá com o quê? Sessenta, moça? Tamo junto, amigo. Vou dar uma mamada nesse gostoso aqui. Ai, que delícia. Minha esposa... Eu tenho esposa. Tá do meu lado, rapaz. Setenta e dois. Não esquece isso, não. Ah, body kit. Vamos ver. Tem nada pra body kit nele. Interna. Também não tem nada de interna. Pintura. Que cor que você vai querer? Eu quero tipo um gosso. Eu quero o caboclo, eu quero o preto. Pera aí. É... Olha as rodas primeiro. Olha. Mas primeiro tem que ter o gosso, não. Porque aí você vai combinar com a cor. Nossa. Hã? Ai, eu te lascando. Ei, amor. Aquela ali é minha esposa ali. Aí eu tô... É, aqui. Eu vou trocar a cor dele primeiro. Porque ela quer que eu troque a cor primeiro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem vaga lá? Vai, troca aqui. Aonde? Só a vaga, hein? Ah, eu alastor. Ô, amor. Vem cá, amor. Vem cá. Pode ir. Pode ir que eu tô indo. Gostoso. Ui. Olha que caravizado. Eu vou ter que acreditar. Vem cá, vem cá. Vou colocar a cor aqui e você me fala o que você acha. Tá bom. Vem cá. Vamos lá. Você quer um roxo? Eu quero um roxo, tipo, pula com a azul, sabe? Roxo mesmo. Um roxo com a azul. Um roxo meia-noite. Assim? Não, mas mais com a azul. Mais com a azul? Assim. Opa. O que eu achei? É, você tinha achado. Aqui? Mais com a azul. Peraí. Aqui, assim. É, assim. Hã? Ô, ô. Dá uma moral, Alfa. Dá uma moral. Dá uma moral. Que o Alfa é melhor de mexida que eu nessa parada aí. Vai. Nossa. Nossa. Alamô. Nossa, é isso aí. Ele entendeu. Tá vendo o que eu falei? Deixa o Alfa fazer? Olha lá. Ficou um azul com o roxo. É isso aí, Alfa. É isso aí. Vai, espera aí. Que a mente tá travada. Tá. É, tira. Opa. Bom. Uai, naquele momento, não como você, mas gostaria, você tá ligado? Ô, deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu falar. Gente, eu aposto aqui, meu querido. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu falar. Papo sério, papo sério. Eu tô querendo. Daqui uns dias nós vamos chegar a 800 mil seguidores, você tá ligado, né? Aham. Aí. Seis mil, quatro. Quatro mil, quase seis. É. Aí, aí que que pega? Eu tô pensando em comprar uns três quilos de picanha aí pra não fazer alguma fontanização, sabe? Olha. Cê acha que três que dá pra vinte comer? Cê dá, não dá? Hã? Cê dá, não dá, hein? Cê dá? Cê dá? Eu não sei. Eu não sei. Eu tô te perguntando. Eu também tô te perguntando. Esse cara que é o safado, velho. Calma. Oi. Reconheci sua voz. Você que é o Zóio Game? Nossa. Nossa senhora. Ah, não. Aí saiu. Não, não. Papo. Papo brabo do caralho. Zóio Game é foda. Eu sou bonito, viado. Eu sou bonito. Eu sou bonito. Tenho certeza? Aqui. Pronto. Mô, quer mudar ronco? Quer fazer o quê? Roda. Aqui, não. Pera aí. Primeiro, vamos... Vamos botar aqui, não. Vamos botar... É. Aqui. Ursão, Ursão, Ursão. Oi, oi. Deixa a poxa aí. Coloca... Deixa a poxa. Deixa a poxa aí. Você pode guardar na... Você pode guardar na garagem, porque tem muita gente que pesa a mente, gente. É. Que nem eu vou pedir pra guardar a caminhonete verde ali, senão eu vou ter que apreender eles. Daí vocês vão ter que tirar lá na polícia, sei lá. Ô, faz isso não, mano. Faz isso, é. Aqui. Aqui. Bota o suspenhar pra nós aí. Nesse negócio aí. Nesse daqui, põe. Põe. Ah. Oi. Vamos botar uma racha? Uai, que racha que você quer postar? Eu tenho uma parati velha ali que pega 460 quilômetros por hora. Não fala que pega 460, não. Hã? 460. Quer casão... Quer casão guará? Quer casão guarazinho? 460 é o botão, né? Quer... Quer casão guará? Nem a Lamborghini pega 260, essa aí vai pegar. Tem que comprar o controle. Quer casão guará? Faz 460. Pera aí, rapidinho. Pera aí, pera aí. Mô, vem cá. Compre um controle remoto pra tu aqui, ó. Vem cá. Ó, deixa eu passar uma fatura aqui, Tio. Passei. Passei pra mim. Naquele negócio verde ali, ó. Vai lá, armou. Mostra pra ela o controle. Controle de suspensão. Ô, Tio. Oi. Eu vou falar uma coisinha pra você. Hã? Dequiro um projetinho pra você montar. Rapaz, eu tô cheio de projetinho pra montar. Eu comprei 5 carros. Ah, tá. Pera aí. Só paga... Valeu. Aquele Cic de EXS? Aham. Eu tinha um... Um 4 cilindros. 270 cavalos. Nó. Ok, remapado. Só que aí tem um pequeno porém. De final, 386, tá? Cê tá doido. Ó! Eu quero fazer um projeto no Uno aqui. E aquele ali que eu falei pra você, ó. Ah, tá. O 180SX. O meu colega foi testar. Pera aí o que aconteceu. Morreu. Apareceu. Ó, ficou bonita essa cor, hein, mano? Não, cê vai ver no sol. Nó. Vamos lá... Vamos lá mexer nas rodas? Com ela? Bora. Bora mexer. Você vai pôr o seu filme, alguma coisa? Eu acho que o seu filme precisa, não. Eu gosto desse carro assim. Cê acha? Quer botar o seu filme, amor? Precisa, não. Precisa. Não, o seu filme não. Vou pôr o seu filme no meu... Ah, vou pôr a roda no meu carro também. Bora. Moça, cê vai dirigindo? Quer ir dirigindo já? É, meu. É, meu. Não, não. Não, então bora. Quando ficar de dia, cê me fala. E as rodinhas? Não vai... Vamos lá mexer nas rodas. Aqui não mexe nas rodas, não. Vai largar esse barbeiro. Vou tirar uma rodinha. É triste, hein? É. Olha o teto solar disso, amor. Pra tu? Olha. Isso aqui mata meio mundo. A gente tá de pé. Oi? Esse piloto aí mata meio mundo no caminho. Mata. Então fica na minha frente pra tu ver. Confia. Vai, trouxa. Valeu, viadinho. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, valeu. Vara essa caminhonete. Ai. Ai. Amor. Oi. Opa. Ah, mano. Poxa. Arranhou meu carro, hein? Deixa eu guardar meu. Tô dando ré. O que vocês acharam do carro dela, gente? Deixa aí. Fala aí. Achei bonito, viu? Aí. Bora. Não resolve essa raladinha agora, hein? Rapaz, nunca tinha andado nesse carro, amor. Entendeu? Comprei agora. Achei elétrico também, né? Não. Tá doido? Não. Porque é 60, né? 60 é combustão. O meu não é elétrico mais não, que a gente falou. Vê oito e tudo. E anda, viu, Alfa? Anda bem? Anda. Eu quero mapear ele aí pra ver. É, você vai dar uma mexida, né? Você tá ligado? Ah, você não bateu no meio, não. Eu não bati. Você é pra mim, não? Desculpa. Não fuz nada contra você. Eu tô indo, amor. Mas pra mim eu não bati, não. O nome disso é V5. Amor, usa o 5 perto do B. Ué, você caiu, Dundu? Ó, mulher caiu, mano. Do carro. Ei, mas é burro. Tô falando, você bateu no meio? Ué, não, mas pra mim não bati, não. Sério, a galera tava vendo na live. Agora eu achar a mulher, onde é que ela caiu? Você vai demorar os partidos. Hum? Vai demorar os partidos do que é isso. Ah, tô te vendo. Pera aí, mulher. Pegou você nas costas. Não é assim que acontece, não. Pera aí. Ué, tô doido. Ué, não é assim, não. Tô agonizando aí. Bora. Bora. Caiu igual um saco de batata e pronto. Caiu de novo. Caiu. Ô, mulher dos inferno. Bora. Bora. Não, meu combustível tá acabando. Eu vou passar aqui no posto. Eu vou, vou, vou. Eu vou lá no médico primeiro. Vai lá que eu te encontro. Uhum. Doutor, minha esposa tá passando mal, doutor. Ajuda. Ela caiu do carro. Como? Não sei. Mãe caiu do carro, doutor. Cadê? Você também tá precisando. Doutor, minha esposa caiu do carro, doutor. Quebrou a perna. Me ajuda, doutora. Calma aí, gente. Minha esposa, doutora. Você vai morrer, doutor? Eu vou ficar com a herança, né? Não, tá bom. Eu vou ficar com a herança, a mulher é fazendeira. Tá tranquilo, pô. Não, pode. Aí, doutora. 100% aqui. Valeu. A mulher... A mulher é fazendeira, doutora. Deixa morrer, né? Você tá ruim? É, eu tô. Tomei o muro dele na cara. Aí, moa. Eu vou pegar remédio aqui. Traz ela aqui, moço. Sim, senhor. Sim, senhor. Obrigado. Ô, senhora. Depois, você podia dar umas aulas de moda pra minha esposa, que ela não sabe, não. Olha aqui, ó. Vou passar pra senhora aí, ó. Ó, assim que ela acordar, ela vai ajudar uns fábricos. Não, não. Não, só tô falando. Não, mas literalmente é porque ela começou agora na vida aí, né? Aí ela não tem muito a noção da moda aqui, não, entendeu? De como funciona. Você podia bem ajudar ela depois. Ajuda, assim que eu estiver fora de serviço, eu ajudo. Aí, tá vendo aí? Tá melhor aí, moça. Oi, eu tô bem. Eu quero que eu desejo. A fatura vai pra quem? Pra ela mesmo. Vai pra ele. Vai. Tá bom, amor. Não, mas você usava uns tapas nele, porque ele falou que ia pra mim te dar uma ajuda nas modas. Não vai fazer essas pessoas não sabe. Ah, então vem um dia que eu estiver tranquila, a gente vai lá. Como é que é o nome desse? Como é que é o seu nome? Jéssica. Aí, ó, Jéssica. Tá bom? Só deixa eu, gente, só deixa eu ajudar o rapazinho. Vai lá, obrigado, viu, Jéssica. Nada, eu te agradeço, gente. Bora, irmão. Paguei três mil da fatura, eu vou ficar pobre desse jeito. Eu tenho que sustentar todo mundo, Alfa. Porra, Alfa. Ó, Alfa, você gostou. Vai, Alfa, vai. Tá devagar demais. Olha, eu quero sair do hospital, gente. Vai. Mas ela... Aqui, irmão, ó. Aqui, ó, o carro, seu carro aqui.